Seu Turquia, vamos ao mar, correu o mundo geral, ora vamos louvar a Maria, haverê pombo do ar. Ora vamos louvar a Maria, haverê pombo do ar. Seu Turquia, vamos ao mar, correu o mundo geral, ora vamos louvar a Maria, haverê pombo do ar. O nosso bate-papo de hoje é com o diretor e roteirista Luiz Arnaldo Campos, que recebe a equipe do Circuito hoje aqui. Luiz, muito prazer, bem-vindo ao Circuito. Luiz, muito bom te ter aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre teus trabalhos atuais, um pouquinho de passado, os projetos para o futuro. Me conta como é que está sendo essa correria, tu estás em processo de montagem de um projeto que é o Eikewara. Me fala como é que está sendo esse processo. O Eikewara é um projeto que a gente vem desenvolvendo há dois anos, desde que a gente teve notícias da existência desse povo. O povo Eikewara vive no sul do Pará, entre São Domingos e São Geraldo, exatamente onde foi o epicentro da guerrilha do Araguaia. E os Eikewara são como que personagens ainda invisíveis desse drama. Tem muita história que tem sido contada sobre a guerrilha do Araguaia, tem se investigado o lado dos militares, o lado dos camponeses, o lado dos moradores. Mas ainda eram os indígenas que cumpriram o papel e sofreram muito o impacto da repressão à guerrilha, até agora permanecia na sombra. Como é que eles sentiram, como é que eles foram impactados, quais foram as estratégias de resistência. Isso não é relatável. E as pessoas não têm preocupação com isso. Então é isso que mobilizou meu coração. Para a tua própria fala, já dá para perceber que tu já se sente em casa. É praticamente um paraense. Mas me conta, como é que tu vieste parar aqui? Eu vim a trabalho. Eu encontrei a Célia, minha companheira, e submergi. Eu me lembro de escrever uma carta para o Rio, dizendo isso. Eu estou submergindo. E o mais incrível, eu não estou fazendo nada para impedir. A Amazônia é uma fonte de encantamento, de mistérios. É um encante. Se eu tivesse que definir uma palavra para a Amazônia, eu chamaria isso. Encantado. Encantamento. Um encanto que, inclusive, está presente no teu dia a dia. Tu me contaste que mora há 20 anos nesse mesmo espaço, onde a gente está aqui, gravando a entrevista, que é tomado de árvores, que tem bem essa questão da floresta. Um lugar tranquilo, que possivelmente já serviu de berço para várias ideias tuas, né? Faz parte. Eu acho que fez parte de todo esse mageamento que me levou a ficar aqui. E eu acho que Belém é uma cidade muito forte por isso. Porque Belém não é só Belém. Belém é Belém e a Amazônia, né? Você vai não ver o peso, olha, a Ilha das Onças. É uma mata como há 500 anos atrás. Você está a 15 minutos da selva. Você está a 10 minutos, 15 minutos de comunidades, de herbeirinhos, um pouco mais, você vai ter as quilombolas, um pouco mais você tem os povos indígenas. Há muitos indígenas que vivem na cidade. Eu tenho amigos que são da Associação Indígena Metropolitana, que reúne pessoas de várias etnias que vivem em Belém por variados motivos e que continuam sendo indígenas. Continuam sendo indígenas, mas vivem na cidade. Então eu acho que essa mescla é que torna Belém única. Um dos documentários, um dos filmes que a gente fez aqui em Belém, que foi um do ACTV, que já era Descoberta da Amazônia pelos Turcos Encantados, que é exatamente o tambor de mina. O tambor de mina é... E não por acaso o tambor de mina só existe na Amazônia. Se você for no Rio de Janeiro, tem Umbanda, Candomblé, mais tambor de mina. Se for São Paulo, tinha um terreiro de tambor de mina, do pai francelino, que já se foi. E aqui a principal religião é o tambor de mina. E o tambor de mina é isso. É um caldeirão onde estão os voduns africanos, as entidades indígenas convivendo, vivendo. É toda essa miscigenação, né? Essa mistura cultural. Luiz, tu vieses pra cá pra trabalhar com campanha eleitoral. Tu fazes produção, direção, roteiro, né? Pra curta, média. Também trabalhas com documentário. Mas me fala, o que é que tu mais gostas de trabalhar? O que é que mais te encanta? Contar histórias. E podem ser histórias documentais, podem ser histórias criadas, que saem da cabeça. Eu, se você me perguntar mesmo qual é a minha profissão, eu sou contador de histórias. É um ofício que eu aprendi com o meu avô, que era um exímio contador de histórias. fascinante, minha avó também. E quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, aí veio o chamado do cinema, né? Ficou claro pra mim que a forma que eu queria de contar histórias era através do cinema. Pra mim não tem essa diferença entre o documentário e a ficção, porque sempre estamos contando histórias, as nossas, as de alguém, se são as de alguém, inevitavelmente, vai se tornar nossa também, nós vamos entrar também nessa história com o ponto de vista, com a reflexão, com o olhar, não é? E se a nossa também não é só nossa, porque ninguém tem ideias dentro de um tubo de ensaio, você tem ideias a partir daquilo que você vive, daquilo que você ouve, daquilo que você viu, daquilo que você sonhou. Do contexto que você tá, também. Do contexto em que você está. E agora, então, a tua história mais importante é o Diários da Floresta, que tu estás pré-produzindo, né? Conta pra gente sobre esse projeto. Isso tá uma... O mais importante... Tá vendo... É quase uma divisão entre mim, porque a gente tá montando o Aikawara e tá começando a pré-produção do Diários da Floresta, que é uma história magnífica, é baseado num livro, é inspirado num livro, um livro de uma amiga muito querida, que é a antropóloga da Betty Mingley. E o Diários da Floresta é um livro fantástico, é um livro em que ela vai contando, narrando essa experiência, não só do ponto de vista antropológico, científico, mas do ponto de vista da vivência, da experiência dela, a imersão dela num mundo que é o mundo do povo Paiter, há 40 anos atrás. E o livro é tão fantástico, que no livro tem capítulos ficcionais. Ela diz, isto não aconteceu, mas eu queria que tivesse acontecido. Então eu coloco dentro. Então também na adaptação a gente tomou... Teve essa liberdade de também colocar sequências, cenas que não estão no livro, mas poderiam estar. Então eu acho que ano que vem vai ser o ano de viajar com os filmes, passear com a gente. E até lá, muito trabalho, com certeza, né? Então é isso, Luiz, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por receber a nossa equipe aqui na tua casa e muito sucesso. Obrigado, querida. Muito obrigada. Então é isso, o programa de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras matérias que rolaram no programa de hoje, é só acessar o Portal Cultura. Para entrar em contato com a gente, manda um e-mail para a nossa produção que a gente fica esperando a tua sugestão. E a gente se despede agora com o videoclipe da música Batom Vermelho, do Cronistas da Rua. Circuito, conectando as artes e você. Tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.